Abertura Uma salva de palmas para David Belda, Burgos Biotche. Entregar o prêmio ao vencedor ao relógio Festina e também o troféu, uma decoração, um azulejo pintado à mão, excepcional, para o vencedor da tirada, David Belda, o pequeno David Belda e uma salva de palmas para David Belda, Burgos Biotche. Gente livre de seguros de boticas para envergar a camisola amarela, símbolo líder da classificação geral é Guti Veloso, OFM, quinta da lixa, W52. Uma salva de palmas para o novo camisola amarela, Gustavo Veloso, OFM, quinta da lixa, W52. Um ano histórico para Montalagre, em particular para a Serra do Larouco. A 76ª volta a Portugal em bicicleta subiu ao Larouco na sua terceira etapa. A estreia da etapa de montanha foi marcada pela chuva que, segundo alguns, pode até ser sinal de benção. Muitos foram os aficionados que estiveram a acompanhar a prova no local e muitos foram também os que gostaram de ter oportunidade de visitar estas terras de Barroso. Quanto ao vencedor desta primeira subida à Serra do Larouco, foi o espanhol David Belda, da equipa Burgos BH. Gustavo Veloso, da OFM, quinta da lixa, W52, conquista a camisola amarela ao cortar a meta na terceira posição. Comenta a importância da vantagem que tinha e pretendia manter na esperança de chegar da amarela a Lisboa. Esperamos que siga de força e poder continuar com a camisola até a Lisboa. Agora é só ver como estão os rivais e dia a dia, quilómetro a quilómetro, tomar as decisões que forem necessárias quando chega o momento e que dar um bom espetáculo e que saia uma boa corrida para toda a gente. A volta, um acontecimento desportivo com larga tradição e sempre envolveu a população não só por onde passa, mas também o resto do país. Ao longo das etapas, ou através da televisão, as pessoas acompanham a volta a Portugal. Este é um evento que vale a pena apoiar pela agitação desportiva e económica que desperta. Era este o comentário do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Emílio Guerreiro, na partida da etapa em Boticas. Um sentimento partilhado pelos principais responsáveis por esta prova, ter esta passagem por terras de Barroso. Mais um grande momento, porque a volta a Portugal, os portugueses vão ver a volta a Portugal. A volta a Portugal vai à casa dos portugueses e os portugueses vão visitar a volta a Portugal. É de facto uma grande festa do desporto e que dinamiza Portugal de norte a sul, traz agitação económica, traz agitação desportiva. É de facto daqueles eventos que vale a pena apoiar e que vale a pena participar. Foi com enorme orgulho que trouxemos a volta a Portugal a Montalegre e em particular também à Serra do Larouco. Já o tínhamos feito há oito dias atrás com a volta a Portugal do futuro. Infelizmente as condições climatéricas não foram as melhores, mas temos a certeza que cumprimos mais uma vez os desígnios da volta, promover e divulgar algumas das mais belas regiões do nosso país. Fiquem também com a certeza, até pela relação que temos atualmente com o município, que sempre que seja oportuno, com certeza que Montalegre e também a Serra do Larouco vão voltar a fazer parte dos mais nobres palcos da volta a Portugal em bicicleta. Um dia histórico para Montalegre e um dia histórico para Barroso, ontem e hoje aqui em boticas, estamos nas duas vilas mais representativas do território Barrosão. Um dia histórico como disse, porquanto a maior prova velocipédica nacional vem ao nosso encontro, vem visitar-nos e nós soubemos estar à altura daquilo que um acontecimento como este merece, porquanto soubemos aplaudir os atletas e soubemos sobretudo fazer ver à organização que temos condições para poder continuar a oferecer à maior prova de ciclismo nacional um trajeto ou um trecho, uma etapa carregada de misticismo e de caráter, com caráter muito forte e desta forma valorizamos naturalmente a prova velocipédica. Em contrapartida, nós pretendemos, obviamente, servir-nos também destes acontecimentos para alavancar o nosso território, para transformarmos estas iniciativas em dinâmicas económicas e é assim que se consegue também a sustentabilidade da região que no caso de Montalegre tem, uma âncora muito bem montada no turismo, no congresso de medicina popular, nas chegas de bois, na feira do fumeiro, na sexta-feira 13 e agora este cartaz mais recente que é a presença que esperamos seja continuada da volta a Portugal em bicicleta no nosso concelho. Foi mesmo uma boa chegada, os corredores sofreram um pouco, mas não quer dizer que um ano que vem estão aqui outra vez presentes, com bom tempo, esperamos todos e penso que sim. As condições climatéricas adversas foram um tema partilhado por todos, mas não tiraram mérito à prova. David Teixeira adaptou um velho ditado a esta estreia no Laroco e muitos foram os que aprovaram esta nova etapa por terras barrosais. Prova molhada, prova abençoada, seguindo estes ditos populares, vamos acreditar que a volta a Portugal veio ao Laroco e veio para ficar. Penso que, deixando um pouco de brincar, a volta foi um momento importante e um acontecimento para o concelho. Temos que ter a noção que um acontecimento como este entrou desde a venda nova e percorreu grande parte do nosso concelho. Houve a oportunidade da maior parte da população do nosso concelho e dos nossos imigrantes poderem desfrutar desta passagem e desfrutar também da visibilidade que uma prova destas traz ao concelho. A chegada ao Laroco foi de facto atribulada pela chuva forte que se fez sentir exatamente no momento da chegada dos primeiros participantes na prova, mas também fica esta vontade de voltar ao Laroco, de voltar a descobrir esta bela paisagem, esta lindíssima paisagem e ao ganhar um espanhol, fica também esta ligação, mais uma vez o Laroco ser um palco luso-galaico como muitos outros acontecimentos que já temos no concelho de Montalegre. Achei que devia estar um pouco mais de sol, estava bastante frio, mas foi uma etapa boa para a equipa, conseguimos alcançar a liderança da volta a Portugal e pronto, hoje vamos tentar acender esta camisola. Como na volta da Itália, como na volta da Suíça, há esse clima muito, de repente está-se bem e uma hora mais tarde dá uma chuva, uma neve e frio, isso vai ter umas consciências que vão sofrer um pouco os atletas, como no dia seguinte tem uma etapa mais dura, outra mais dura, então isso vai ser um pouco pesado para os atletas, mas a pessoa faz por ela, tentar fazer o melhor possível em todas as situações destas, não é? Várias coisas se podem dizer sobre esta vinda da volta a Portugal a Montalegre. A primeira é que desde o ano 90, 1990, que a volta nem o ciclismo vinha a Montalegre. Nessa altura pelo JN veio a Montalegre. E agora voltou, e ainda bem que voltou, porque realmente a última etapa foi infelizmente muito má naquilo que foi a audição e a visibilidade para o mundo, dado que as condições climatéricas eram péssimas e não se conseguiu fazer uma filmagem apropriada para uma beleza de etapa que era. Uma etapa das mais bonitas, eu acompanho o ciclismo há 50 anos, foi das etapas mais bonitas que eu vi em Portugal, com aquela passagem nas barragens que é lindíssima e com uma chegada num alto em Montalegre, no alto da Serra do Laroco, que é de facto muitíssimo bonito. Foi muita pena porque houve um trabalho imenso do Presidente da Câmara de Montalegre seguramente para melhorar a estrada, para melhorar as condições e a chegada teria sido qualquer coisa de espetacular. Solamente lamentar que a climatologia deslucira un pouco un ambiente tan extraordinario. Nunca se pudo ver tanto ambiente e tanta animación pese a esa climatologia tan adversa en esta zona. E ademais é un ambiente que repercute tamén da outra parte da fronteira, tamén na nosa Câmara. Por isso eu também quero agradecer estes acontecimentos que são bons para toda a comarca. O principal objetivo da Volta é promover as regiões por onde ela passa. Essa é também a opinião do ex-ciclista Acácio da Silva. Esse objetivo foi certamente atingido, a julgar pela reação de jornalistas e repórteres que acompanharam a prova. Para o país todo, penso que é sensacional, porque a Volta a Portugal é vista por todo o país e por a Europa. Devagar, devagar, é visto por a Europa e isso que é Montalegre não é só momento aqui, é visto por todo o mundo. Isso que é a necessidade da Volta, chegar aqui. Eu, para mim, é uma coisa sensacional porque nasci aqui no pé da serra e quando era puto fomos ver às vezes a Volta passar em São Vicente e hoje vejo aqui a associação chegar na nossa serra. Atrás de mim? Não sei. Através do presidente? Não sei. Mas, afinal de contas, conta que a Volta chegou aqui e isso é uma coisa maravilha para pé-terra. e um grande obrigado à Câmara, a todos que apostaram na Volta chegar aqui e isso é um grande obrigado porque isso é muito bem para o país e para a nossa terra melhor é. Eu acho que Montalegre deve ser tão apetitoso, tão apetitoso para se vir de férias, para se descansar, para se dar da tranquilidade, que acho que até o inverno escolheu, ou ontem, escolheu a Montalegre para vir passar férias e acho que isso diz tudo. Eu lembro-me uma coisa que falávamos ontem à noite, geralmente para nós, que andamos de quilómetros em quilómetros pelo país todo a fazer a Volta, as viagens são uma tormenta e, curiosamente, ontem, ao final do dia, aquilo que toda a equipa dizia é que era deslumbrante aquilo que se via aqui à Volta e toda a gente ficava sem ar perante a paisagem. Imaginem o que seria se as nuvens têm colaborado e não têm dissipado só às vezes. Pessoalmente fico muito contente com esta chegada, as características da chegada, o facto de haver uma nova subida, um novo ponto de referência para a Volta a Portugal no futuro, acho que é de regressar, acho que é de voltar, foi um sucesso. É pena que o São Pedro não tenha ajudado, foi o único contra, porque não fora isso, a espetacularidade da etapa, toda a etapa, se nós tivéssemos o helicóptero, eu falo claro em nome da RTP, foi uma pena, com as condições que se faziam sentir, isso não foi possível, mas é uma chegada fantástica. Sem ser pejorativo, Montalegre é o grande talho de Portugal. Não há carne igual e quem vê aqueles animais, como eu vi ontem um boio cabano, finalista das lutas de Chegas, com 960 quilos a sair do estábulo e que nos deixa petrificados perante o seu garbo, o altaneiro, a sua majestosidade. E depois saber a história daqueles animais que comem 3 vezes por dia 15 quilos de cereais, palha, trigo, é todos os santos dias assim até chegar aos 5 anos e entrarem nas lutas. Saber que há 500 criadores de gado naquela região, saber que de Montalegre vai carne para o Palácio de Buckingham, para a Rainha Isabel II, é uma coisa extraordinária. Eu já percebi porque é que a Vitela Barrosan, com a qual gozavam tanto comigo, por causa do meu apelido também, é tão saborosa, porque os pastos são magníficos, os animais estão lindos, engordam, como eu nunca tinha visto um animal daquele porte, uns cornos de um metro é uma coisa que toda a gente devia ver. Montalegre está muito modernizado, gostei muito, os acessos muito bem pavimentados, o turismo muito bem explorado, bons estabelecimentos, oferta hoteleira, oferta de restauração, foi uma agradável surpresa, eu até disse isso ao meu colega, que porta a fotografia aqui ainda comigo, o Sérgio Santos, voltarei com a minha mulher e a minha família a Montalegre, com aquelas condições naturais que vós tendes, só tem é que desfrutar e aproveitar, porque ali não há stress. Ali, como eu dizia no Alentejo, onde vivi até aos 9 anos, eu vivo até aos 90 anos a beber um bagaço todos os dias, o chamado Mata Bicho, não sei como lhe chamam aqui em cima, lá em baixo do Alentejo é o Mata Bicho. É uma grande surpresa, eu sempre soube que para lá do Marão, mandam os que lá estão, sempre soube que vós tendes 3 meses de inverno e 9 meses de inferno, que é muito quente no verão, mas quem vê o Cávado, aquele parque magnífico que está erguido à beira do Cávado, quem vê a hospitalidade das pessoas transmontanas, tem que voltar. Sobre a modalidade na região e no país, o balanço é muito positivo. É bom, recebemos aqui a Volta a Portugal, aqui por causa da nossa, para desenvolver a nossa região, é um grande impulso para o ciclismo da região, trazer para vir cá à Volta, bem cá os melhores do peletão nacional, e é sempre bom trazer até cá uma festa destas aqui na nossa região. O ciclismo aqui no distrito este ano tem melhorado muito, há dois campeonatos aqui, campeonato de Vila Real e campeonato de Bragança, há muito pessoal a participar e vamos divulgar a modalidade. O Bicosta é o melhor, é o melhor do mundo, por um ano até o título melhor do mundo, cinco estrelas, porque eu fui o primeiro, era a prova que eu gostava sempre de ganhar, e o senhor quando gosta, e fazia duas coisas diferentes. Olha, muito parabéns para ele, porque é uma coisa, não sei quando é que vamos ter o segundo campeão do mundo, isso para mim é o corredor do momento. Davi Teixeira mostrou-se satisfeito, da maneira como decorreu a passagem da Volta por Montalegre, confessando que haverá sempre um ponto ou outro a rever. Penso que o programa em direto de Montalegre correu muito bem, os parabéns a todos aqueles que foram convidados e acederam ao convite, e quiseram representar também a nossa região da melhor forma. O sol e o bom tempo, até aos cinco quilómetros da meta, fez-se sentir e foi um ambiente de festa. Muita gente no centro da Vila de Montalegre, que é um grande conforto para todos nós, que durante o dia de desafio preparamos esta iniciativa. Tivemos o cuidado de pôr autocarros na Serra do Loroco, para que não tivéssemos o problema de muitos carros na meta. Alguma coisa ainda a afinar com a organização, que, ao contrário do que tínhamos combinado, não deixou subir até tão tarde como nós queríamos muitos dos nossos conterrâneos. E para o ano terá que a festa na Serra e mesmo no centro do Loroco, junto à meta, terá que ser, de facto, maior. Terá que acontecer de forma a que as pessoas passem uma tarde e que o encontro também com as famílias dos atletas que sempre se concentram neste local seja uma realidade totalmente diferente daquilo que foi a prova de 2014. Toda a aproximação a Montalegre é também ela, lindíssima. Portanto, acho que esta região tem que continuar no percurso da volta a Portugal. Eu espero que a volta volta a voltar, perdão, mas é isso que deve dizer-se a Montalegre e a estas terras, porque, realmente, Montalegre merece, porque, de facto, é uma zona belíssima, Montalegre está uma zona muito bonita, tem umas infraestruturas desportivas muito apreciadas e aquela chegada vai ser uma chegada que deve ficar na história da volta a Portugal. É uma pena que não haja uma volta a passar pela Serra do Barroso e por Montalegre todas as semanas, todos os meses, porque vós mereceis. Por aqui está-se bem. Vocês têm, realmente, o céu na terra aqui. Essa é que é a verdade. Fica a promessa e o desejo que a 77ª volta a Portugal em bicicleta volte de novo à Serra do Laroco e que, para os aficionados e para os telespetadores da RTP, tenham a possibilidade de acompanhar a prova em melhores condições climatéricas do que este ano. Parabéns à organização e que a tão desejada chegada a Lisboa seja a verdadeira festa do ciclismo português. O vencedor da tirada é o David Belda, o pequeno David Belda, e uma salva de palmas para David Belda, por conspeitarem. Aplausos